Amizade é tudo, essa é pros amigos Um sentimento natural que acontece com razão É Deus quem escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além Lágrimas na vitória Sempre na derrota ou glória É luz na escuridão Somos um só coração Sempre vivo na memória Faz parte da minha história Nada vai nos separar Amizade é tudo, é se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar Na indecisão Nunca se desesperar Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão O maior valor não há É feito igual Um sentimento natural que acontece com razão É Deus quem escolhe quem vai se dar bem A caminhada é tudo, a caminhada é igual A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além Lágrimas na vitória Lágrimas na vitória Sempre na derrota ou glória É luz na escuridão Somos um só coração Sempre vivo na memória Faz parte da minha história Nada vai nos separar A amizade é igual A amizade é tudo, é se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar É ter alguém pra contar Na indecisão Nunca se desesperar Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão O maior valor não há É feito igual Esse dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar Na indecisão Na indecisão Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão O maior valor não há É feito igual Pra todos os amigos Pra todos os irmãos Amizade é tudo Obrigado, filho, obrigado Obrigado, gente, moleque